Olá, meu nome é Rafael Irerê, eu sou fotógrafo e professor. Nesse vídeo eu vou começar a explicar mais uma das metodologias de análise. Vou usar o livro Introdução à Análise da Imagem, de Martim Dioli. Eu estou usando a edição de 96 da Papyrus Editora, e eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu precisei dividir esse vídeo em três partes, essa é a segunda, e irei falar sobre a metodologia da análise proposta por Martim Dioli. Fazer a análise da imagem pode trazer algumas perguntas. A primeira delas, tem mensagem em uma imagem que pareça tanto com a realidade? Será que precisa fazer uma análise? Não está fácil de entender? Então, reconhecer os elementos visuais não significa uma interpretação precisa. A imagem, por si só, não é uma linguagem universal que a gente bate o olho e entende. Por mais que a gente perceba o elemento de forma natural. Eu tenho certeza que você deve ter ficado um pouco na dúvida com alguns emojis, stickers e figurinhos do WhatsApp e algumas outras imagens. E o mesmo vai acontecer com imagens ainda mais complexas. Reconhecer motivos nas mensagens visuais e interpretá-los são duas operações mentais complementares, mesmo que tenhamos a impressão de que são simultâneas. Aprendemos a ler a imagem talvez um pouco antes de aprender a ler. Então, alguns códigos parecem mais naturais, mas fizeram parte de um processo de aprendizado, que é cultural, social e histórico. Então, uma análise vai mostrar que algumas imagens que naturalizamos não são tão naturais assim. A segunda pergunta que costuma ser feita sobre uma análise é bem aquele meme. Será que quem criou a imagem queria dizer isso tudo aí mesmo? Você não está achando coisa onde não tem? Bom, é óbvio que se não fomos nós quem criamos a imagem, não vai ser possível encontrar com precisão as intenções do autor. Mesmo porque, por vezes, nem a própria pessoa sabe ou percebe o que fez. Mas posso compreender que a época em que a pessoa vivia o que acontecia ao seu redor e no mundo, suas influências artísticas e sua história, influenciaram suas obras. Como, por exemplo, o quadro O Grito, de Edvard Nunch, pode ser muito mais relacionado com suas crises de ansiedade e conflitos pessoais do que com algum evento externo. E, ao analisarmos um meme que utilize a imagem desse quadro hoje, teremos uma análise diferente. Estudar historicamente uma obra nos leva a perceber que ela é fruto de sua época e que, apesar de importante para a história e sociedade, determinada obra pode ter algo de machista, sexista, racista, que a gente não percebia. Isso nos leva a compreender melhor a obra e perceber que a intenção do autor pode estar mais implícita do que ele mesmo sequer percebeu. De uma forma ou de outra, não podemos nos prender ao que o autor queria. Isso nos impediria de pensar e refletir por conta própria. O ponto importante de uma análise é que estamos do lado da recepção e em uma época ou situação que, por vezes, é diversa de quem produziu a obra. Então, ao iniciar uma análise, você deve definir o momento e as circunstâncias que guiam e até limitam a sua análise. Um terceiro questionamento é feito a uma análise. Para que fazer isso se a arte não precisa ser analisada? Não devemos deixar a emoção fluir? Ou, como ouvimos em alguns eventos artísticos recentes, eu vim pelo entretenimento e não pensar em política. Bom, isso pode ter uma relação com o status que atribuímos em nossa sociedade a algumas pessoas. O grande Picasso não pode ser questionado, pois ele é um gênio. Não devemos criticar e o vento levou, mesmo com alusões claras e favoráveis à escravidão e à violência contra a mulher? Ou o uso da representação da Tia Anastácia de Monteiro Lobato? Analisar a arte não atrapalha em nada a contemplação ou o entretenimento. Muitas vezes permite conhecer não só sobre a arte, mas sobre como mudamos enquanto sociedade. Então, qual a função da análise da imagem? A pessoa pode simplesmente gostar de fazer isso. Essa desconstrução da imagem, entender como funciona, é uma vontade por vezes muito pessoal e particular. Nada obriga que isso deva ser compartilhado com os outros. Como prática, ao invés de matar o prazer estético, pode na verdade permitir apreciar ainda mais as imagens à sua volta, ampliando a compreensão do mundo. Por isso, a análise de imagem tem talvez como primeira função ser pedagógica, ainda que para uma pessoa apenas. Mas pode ser em uma escola, faculdade, como necessidade de uma empresa ou de um trabalho. A análise de imagem assume um caráter pedagógico quando é uma forma de ensinar, de permitir ler, ou de conceber com maior eficácia as mensagens visuais. De toda forma, é uma demonstração de que a imagem é uma linguagem específica e heterogênea, com signos particulares. Uma imagem é uma representação escolhida e necessariamente orientada. Por isso, conhecer as ferramentas dessa linguagem, o que significa a presença ou a ausência de alguns elementos, compreender os fundamentos e até relativizar a nossa interpretação, são garantias de liberdade intelectual. Essa compreensão nos leva a uma outra função da análise, que é a busca e verificação das causas da mensagem e até do seu funcionamento. O que é de extrema importância para a publicidade e para o marketing, como fazer a mensagem visual, o que colocar para uma maior eficiência. Muitos até podem achar que existe uma receita mágica, os 10 passos para uma boa propaganda, 5 ações matadoras para um marketing eficiente. Apesar de críticas de que essa é uma abordagem mercenária, e de que realmente é uma ilusão achar que existe uma mensagem que alcance todas as pessoas da mesma forma, esses estudos e essas práticas podem ser base para pesquisas mais sérias e mais embasadas sobre marketing e publicidade. Para definir métodos de análise, é preciso, antes de mais nada, definir os objetivos. Se o objetivo é saber os significados presentes nas propagandas da Coca-Cola e do Omo, você pode procurar o significante linguístico, a sonoridade que é usada na propaganda para se referir às pessoas e ações e perceber que remetem a cuidados com a família. Ou então, os significantes icônicos, que representam objetos socioculturalmente determinados e perceber quais objetos são usados para quais pessoas, por quais pessoas, e como isso ajuda a identificar os papéis assumidos em uma família. Os significantes plásticos, por exemplo, as cores, as formas, as texturas, podem trazer significado sobre a situação e a relação dessa família. Se o objetivo é perceber a mensagem implícita, você parte do caminho contrário. Quer saber se a propaganda objetifica a mulher? A sua busca será atrás de elementos linguísticos, plásticos e icônicos, que signifiquem o machismo, o sexismo e a objetificação presentes na mensagem. Caso sua pesquisa seja a natureza dos elementos, isso é, as características e a organização da mensagem, você irá partir dos princípios de oposição e segmentação. Segmentar uma mensagem visual é complicado, porque é uma mensagem contínua, mas são associações mentais que você deve definir. Por exemplo, em uma propaganda de cerveja, separe quem serve a bebida e quem a consome, e encontre os elementos linguísticos, icônicos e plásticos que os compõem. O que eles significam? A mensagem ser passada por um homem de meia-idade, e não por um adolescente ou por uma mulher, é significativo. Agora, o uso desse significado vai depender dos outros elementos que você identificar. Acho que você percebe que existem algumas considerações a serem feitas para as abordagens de análise da imagem, a função da imagem e o contexto de surgimento. Já vimos aqui que os elementos que constituem uma imagem são como uma linguagem, e por conta disso podemos considerar a imagem como uma mensagem, portanto, uma mensagem para alguém. Mas não adianta saber para quem é dirigida, é preciso identificar o objetivo, que função ela se propõe a assumir. Para isso, Jolie recorre ao linguista Roman Jacobson. Você já deve ter visto aquele modelo de comunicação que costuma ser resumido em emissor, mensagem e receptor. Jacobson propõe que são seis os fatores que compõem a comunicação. Remetente, contexto, mensagem, código, canal e receptor. Alguém manda a mensagem para outra pessoa. É necessário que exista um contexto para isso acontecer. Por exemplo, um assunto ou uma situação. Essa mensagem deve ter, pelo menos, boa parte dos códigos que as pessoas envolvidas entendam. E como a gente não se comunica por telepatia, precisa de um canal físico para a mensagem ser enviada e recebida. Pode ser um corpo ou um aparelho. E a Jacobson diz que a mensagem é centrada em um desses fatores. Claro que não de forma exclusiva, mas vai ser uma função predominante. A função expressiva ou emotiva acontece quando a pessoa que emite a mensagem fala algo sobre si mesma. A função conativa acontece quando existe a interpelação, o imperativo ou a interrogação. Quando quem fala tenta influenciar quem recebe a mensagem. A função fática já concentra a mensagem no contato. Como uma piadinha machista, um uso de uma gíria, um termo pajubá, ou alguma outra coisa como um emoji, como uma espécie de marcação de território. Se a outra pessoa reage positivamente, estamos em contato. A função denotativa ou cognitiva concentra o conteúdo da mensagem naquilo sobre o que se está falando. Como, por exemplo, as mensagens científicas ou jornalísticas. O objeto da função metalinguística é quando a linguagem fala da linguagem, enquanto a função poética trabalha sobre a própria mensagem, manipulando seu lado palpável e perceptível, como as sonoridades ou ritmo, no caso da língua. Para as mensagens visuais, Jolie demonstra por esse esquema que classificar essas funções é algo um pouco complexo. Por exemplo, o clipe Diário de um Detento dos Racionais parte de uma mensagem emotiva, a expressão do autor. Usa uma mensagem referencial, a vida na prisão e o massacre de Carandiru. A letra é uma mensagem poética. A mensagem visual é construída como um clipe e, por isso, é metalinguística e possui uma mensagem que é um apelo a quem recebe. Mas a análise é feita caso a caso. Não é todo o clipe que tem essa transversalidade toda. Tá, mas quando ocorre essa complexidade, o que fazer? Devo falar de todas as funções? Bom, isso vai depender do seu objetivo. Se suas preocupações são com a mensagem do clipe, seu foco vai ser a função conativa da imagem. Quais elementos icônicos, plásticos e linguísticos constroem um aviso para os jovens? Se seu objetivo é buscar a mensagem implícita, você vai atrás dos elementos que demonstrem os significados que apontam o descaso do governo para a diversidade de situações na prisão. E assim vai. Seu objetivo é o recorte. É importante lembrar que a imagem tem uma função implícita e explícita. Nesse clipe, podemos dizer que a função explícita é criar elementos de conexão com as pessoas das comunidades que ele menciona, que presenciam e vivenciam a situação. Como função implícita, é uma crítica à sociedade e um recado aos mais novos. A imagem pode ser analisada como uma mensagem ou como uma interseção, ou seja, o modo como as pessoas estabelecem uma relação com o mundo. A imagem de um santo ou orixá pode ser um símbolo, mas também seu duplo, isto é, ela é considerada quase que como a própria divindade. E as ações humanas serão elaboradas através dessa relação mítica. Troque a imagem da divindade por um artista ou uma marca, e você terá um valor mítico muito similar. Outra interseção que pode acontecer é uma função epistêmica da imagem. É através dela que é possível conhecer, ou ela é o resultado de um processo de conhecimento. Um mapa pode ser um instrumento de conhecimento, mas também é o resultado de um processo de observação, de escolha e de aprendizado. E ainda assim, é possível identificar que a função epistêmica de uma imagem também é estética, também produz sensações. Mapas em 3D ou em realidade virtual permitem uma imersão ainda maior nessas sensações. Perceba que algumas definições das funções das imagens dependem de alguns fatores, como por exemplo o dispositivo, o uso e a forma de interação. Cada uma dessas coisas pode gerar expectativas específicas, e são de certa forma orientações de leitura da análise. Essa ideia está necessariamente ligada à ideia de contexto. O momento que precede a produção da imagem, o momento da produção e o momento da recepção. São orientações que podem corrigir a interpretação de uma análise, ou ao menos devem ser levadas em conta. Por exemplo, a mudança nas propagandas de cerveja nos últimos 20 anos no Brasil se deve a fatores de mudanças de legislação e de cultura no país. Qualquer análise sobre sexismo e machismo nessas propagandas deve modular a interpretação e levar em conta esses fatores, que talvez sejam mais influentes do que um aparente ativismo. Ou seja, uma obra não surge do nada, não é uma grande inovação. Nossa sociedade mudou a forma como lida com alguns símbolos e algumas representações. O público então está predisposto a um certo modo de recepção, e as imagens vão se ajustar a isso. Bem, esse vídeo fica por aqui. No próximo vídeo, Jolie passa a discutir o terreno teórico da publicidade, que para ela é onde podemos encontrar as imagens mais propícias à análise. Se quiserem comentar, por favor, façam isso. Eu vou respondendo conforme conseguir. Até lá.